Música 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 Em visita a Feicana Feibiu 2011, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, comentou a questão do abastecimento de etanol no Brasil. O ministro também visitou o estande da UDOP, onde conheceu o mapa com a localização e novos projetos do setor. Confira a entrevista coletiva. Nós estamos discutindo de uma maneira muito ampla com o setor. Nós nos reunimos com o Fórum Suco Algoleiro, nós nos reunimos com as quatro maiores empresas que atuam na área. Nós nos reunimos com os consultores que mais analisaram e mais analisaram em profundidade o setor suco algoleiro. Para quê? Para montarmos um quadro de referência que permita uma ação de governo ampla, consistente, de solidariedade e apoio ao setor. Para que ele possa se desenvolver. E por que nós fizemos isso? Como vocês sabem, em 2008, com a grande crise econômica mundial, os investimentos na área sulco algoleiro foram interrompidos. Alguns mudaram o seu cronograma, alongando o cronograma. Outros simplesmente micaram. Isto gerou uma grande questão para o país, que é um problema de oferta. Como todos vocês sabem, nós estamos vivendo uma dificuldade de oferta. Não é assim? Por que nós estamos vivendo isso? Porque nós geramos o maior programa de combustível renovável do mundo. Nós geramos o carro flex, que hoje gera uma demanda permanente por etanol. Mas nós fizemos, além disso, a adição do etanol à gasolina. E com isso, 25% de toda a gasolina consumida é etanol. Então nós estamos numa situação muito especial, muito específica, que é diferente de outros setores em relação ao mercado. Mesmo quando há uma flutuação no consumo do álcool hidratado, por exemplo, quando o preço se eleva e o usuário do carro flex muda para a gasolina, ainda assim se gera um consumo adicional de álcool. Por quê? Porque na gasolina 25% é etanol. E isso faz com que essas variações muito fortes de preço do etanol sazonal, ele gera uma dificuldade de fidelização da clientela e, ao mesmo tempo, preocupa o governo. Por quê? Porque afeta as condições de oferta de combustível à população. Por isso, nós não queremos dizer, tanto vai ser investido, desta maneira. Não, nós queremos propor, e é isso que eu estou fazendo, discutindo em profundidade com o setor, uma política para o setor, que envolve, ao mesmo tempo, um grande apoio ao produtor, tanto ao produtor de cana, como especialmente ao industrial da área, mas envolve também alguns compromissos que a presidenta quer colocar na mesa para o setor. Quando se trata de combustíveis, é preciso que a relação seja de combustíveis. O que quer dizer isso em palavras mais simples e diretas? Não dá para nós fazermos duas negociações. Uma com os produtores, enquanto produtores agrícolas, e outra com produtores de combustível. É preciso que a gente entenda isso como um setor complexo, mas que tem implicações estratégicas de grande importância. E, por isso, está merecendo toda a atenção da presidenta Dilma em relação às demandas que nós recebemos já do setor. Demandas muito completas, demandas que envolvem questões de financiamento, questões de retomada da renovação dos canaviais, que é uma coisa que poucas pessoas percebem, mas quando se deixou de investir, um dos setores que ficou para trás foi a renovação de canaviais. E, com isso, a produtividade baixou. Nós tivemos dois anos seguidos de queda de produtividade. Mas eu acho que as condições são muito favoráveis a um entendimento mais amplo, com a posição de apoio forte do governo, desde que preenchidas essas condições, que eu ainda não estou autorizado a conversar em profundidade, porque elas estão em elaboração. Música 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 Música